Fala aí galera, aqui é Game For You, galera, seguinte estamos aqui para mais um vídeo de Feed and Roll Fish, galera, hoje estamos aqui com um peixe direito, o peixe que consegue vencer o tubarão, o tigre, e galera, eu estou no oceano aqui, que é a única coloca onde esse peixe mora, tá? E aí está mais mordida lenta, tipo o do bagre, aí, uma hora ou outra, eu vou quebrar isso aqui, mano, estão se aproveitando das minhas caçadas, isso não é justo, fazer o que, né? Quem disse que peixe também tem atitudes boas, né? Fazer, por que, né gente? É a vida, verdade e universo, a vida morando, é isso? Não, os peixes, mas tudo bem. Eu estava fazendo uma conta do dano do bicho, meu Deus, rebelião, todos peixes contra mim, mano, engolias. Um tubarão martelo, é rebelião de peixes contra o Drake, só pode. Aí, vai, vai, amigão, eu cuido dessa carninha pra gente aqui, pra nós. Pega o peixe fugitivo, que está roubando a nossa comida. Não, roubo outro bolinha, só tenta entrar por aquele buraquinho, mas nem sonhando que ele vai conseguir entrar. Vai lá, de jeito. Vamos transportar a comida, que é sucesso. Transporte para a glória, né? Pronto, comi. Oxi, fica rodeando o seu predador, não é uma tática muito esperta. Geralmente, quem faz isso são os tubarões predadores. Aqui, no caso, agora, você virou a presa. Então, isso acaba não valendo nada, né? Enfim, vamos comer aqui. Eu só vou ficar bizoiando aqui, pra ver quem vence. Vem que o cara é da nossa espécie, né? Vamos ajudar aqui o cara é da nossa espécie mesmo. Ele está roubando minha comida a cada segundo. Vamos ajudar ele, que ele também faz parte do nosso grupo de peixe. Não queremos que nossa espécie reduza, não é mesmo? Então, vamos lá. O tão difícil que seja, nós vamos ajudar uns aos outros. Tipo, uma família, né? A gente é um dos maiores predadores do mar. Porque a gente é um... A gente consegue caçar até mesmo o grande... Tubarão... Tigre. Então, nós somos grandes predadores. No oceano. Pronto. Nossa, aquele de oitico roubava nossa comida, tá muito grande. E virou um titã do mar. Titã do mar é como um clássico aqui, esse peixe ficando gigante. E parece que ele não é o único titã do mar, né? Nossa, mano! É a revolução dos bichos pra cima de mim. Fala sério, mano. Todo mundo tá pra cima de mim. Todo mundo tá me atacando. Socorro, salve-se, quem puder. O que que eu fiz? Será que não? Eu tô zoando, galera. Mano, sem... Nível sem... Eu tô com 129 de dinheiro. Esse bicho é muito bolado, galera. Uou! Quer vir? Quer vir? Vem, vem! Eu... Eu venço, tio, mano. Eu venço de olhos fechados. Nossa, o peixinho aqui, só esperando o cação. Ai, meu Deus. Nosso parente comilão que... Goloso, só que é tudo pra ele. Meu Deus. Esse nosso parente é muito chato. Ele não deixa nada pra nós. Ele não deixa nós de caça. Aê! 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 Achei... Achei a empresa ideal. Tubarão tigre, mano. Tubarão tigre aqui, ó. Aê! Foi. Agora, deixa eu andar fora dali. E mesmo assim, galera, nossa mordida é lenta e a do tubarão tigre, ele só dá uma mordida assim e são múltiplas ao mesmo tempo. Então, a gente tá... A gente tá fraco perto dele ainda, então. Nossa, é um peixe que foi destruído lá. Tubarão branco, tubarão branco, tubarão branco! Run for the hills! Nossa! É carne em piscina! É um monte de pe... Carne, mano! A gente vai ficar rico de comida. Come, 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 come. Antes do tubarão branco, perceba. Aê! Nossa, mano! A gente tá ficando gigante, tio! Esse peixe é um colosso! Agora, eu acho que a gente dá conta de alguns bichinhos, pelo menos. Eu deixei respirar daqui que eu acho que o tubarão branco não tá atrás da gente. Ou tá? Não sei. Agora, eu tô preocupado com tudo. Mano, o povo deixou uma carne louca aqui. Deixa eu comer. Aquele é o tubarão branco! Definitivamente, aquele é o tubarão branco. Eu não tô afim de ser comido, sabe? Que eu cresci muito nível. Nível até demais pra eu ser morso. Justamente agora. Deixa eu comer meus pozinhos de peridinho que vem aqui, que é melhor! Antes que eu arrisco todo o meu... Toda a minha vida aqui, não. Eu não vou arriscar. E lá pro fundão... Esse é se dimensionar que por um acaso, tubarões brancos, sem ter cheiro de sangue, muito rápido. Eu vou fugir dele, porque ele tá grandão, galera. O que a gente passou era bem pequeno. Uma hora ou outra. O tubarão branco vai notar a presença dele, vai matar ele, como ele faz com todos os peixes. Só alcançar tudo se sobreviver. Como eu quando era um billboard, mano. Quando eu conseguia matar aquele tubarão branco, foi mó sorte, tio. Que esse bicho aqui é um colosso. Não tem como. Ah, e aumentaram o preço dele, falando no colosso aqui, ó. Ele agora custa 200, antes que eu estava 100. Aí, deixa eu comer isso aqui. Nham! Uma delícia. Agora vamos. Cadê comida? Cadê comida? Cadê cá? Moreia, moreia! Peguei a moreia. Moreia tentou sobreviver. Só que era tarde demais quando ela notou a presença de El Devorador. Pronto. Mano, esse caranguejo foi... É a coisa mais fácil de matar nesse jogo, tio. Desculpa, galera. Foi muito mal aí, mas... Foi lá aí, mas... Eu tive que esperar, mas eu fiz... Quando eu estava lá, porque eu estava perto da região do tubarão branco. Então, vocês sabem o que eu quis dizer com isso, né? Tipo... Tô frito. Basicamente... Esse que é o que eu quis dizer, né? Uh! Cassa, cassa, cassa. Pega, pega! Peguei. Nham, 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 nham. Ali, 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 ali! Puxa o bicho pras profundezas. Vira rango nas profundezas. Vira rango nas profundezas. Nossa, cassa. No! No! Foi! 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 Peguei! Nossa! O grande tubarão tigre fugindo da gente. Tem que ficar que tá alguma coisa de errado, hein? A gente tá... Ou a gente tá grande demais, ou esse bicho tá fraco demais. Só pode. Um dos dois tem que ser. Aí, faleceu. E? Mas, bom, galera, então, que vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Espeçam o seu like favorito. Compartilhem com seus familiares. Amigos, colegas, todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal. E dos nossos vídeos. Galera, se você não se inscreveu no nosso canal, Se inscreva agora pra não esquecer. Agora, se você já está inscrito, mas não está se vendo. Aviso sobre seus novos vídeos, basta você clicar no sininho. Está lá no botão de inscrito na página principal do canal. Assim, você será visto quando saírem os vídeos novos. E foi isso. Fui! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho